Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Leonardo Travadão aqui ó, então galera, é isso aí, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, já vai deixando seu like, hoje o vídeo tá pesado hein? Léo Travadão, quem lembra do Léo Travadão aí galera? Sumida galera, sumida hein? Léo Travadão é o seguinte galera, pra quem é mais antigo aí no canal, sabe que ele é um dos primeiros aí que começou os vídeos aí do Cardelo né? Primeiro vídeo aí foi do Cardelo, travado e tudo né? É sempre travado aí galera, foi que eu comecei mais a pegar firme no canal, Cardelo apareceu mais aí, desde o início. Olha o ônibus fechando óbvio. Mas, voltando aqui galera, o cara tava meio sumido, já tem um bom tempo que ele não aparece nos vídeos hein? O carro ficou um mês parado. Um mês? Eu acho que tem mais de um mês. Um mês é o mesmo mês, o outro vai me bater aqui daqui a pouco pra cá. Ó o busão lá atrás galera. Mas eu cortei um letão, óbvio, 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 óbvio. Deu um painel solto também. Credo fi, que bosta. É isso mesmo, fita no retrovisor, pode passar lá no via setinha. Ah galera, é, eu contei não, o que é que nós vamos fazer hoje Léo? Tentar legalizar a bomba da saveira. Vamos tentar legalizar a saveira galera. Hoje ela tá na fixa, que é feita né? Tava baixa, tem mais ou menos. Tava até baixinha, não sei se é a última vez que eu filmei, eu acho que ela tava na ar galera, não sei, todo dia troca de suspensão. Rosca, fixa, a mistura, agora eu acho que ela tá na fixa, não sei. Tá na fixa agora. O pai do Ocho me ajuda, sabe? Pagar pra mim as peças. É, o papai manda muito dele aqui ó, paga as peças todo dia. Então galerinha, vai acompanhando aí. Já já eu mostro o carro dele por fora. Tá bem Jeep, tá bem Jeep galera, eu confesso pra vocês que tá alto pra caralho. Mas é pra legalizar, nem pra legalizar sem deixar o carro bem alto, 10 centímetros. Mas é galera, se for legalizar com as 18 aí, o carro fica bem altão mesmo, se deixar na medida de 10 centímetros aí. Vamos ali e depois vamos tomar as trocas das rodas de 18. É galera, então vai acompanhando aí, que já já nós volta. Beleza? Aí galera, acabamos de trocar as rodas aqui ó, pra dar o travadão. Todo mundo tá usando essas rodas mesmo. Que? Que desolante! Fui, é novo o envelopamento, você tá na contramão, você sabia né? Vou filmar só a placa, pros caras clonarem. Vai fi, entra aí. Deixa no canto. Ah. Não, é deixa ali ó, no estacionamento, que é o dia que eu coisei, eu pedi pra deixar ali. Fique Jeep, baixa esse trem. Ah, pegou. Fui, você tá na entrada ainda. Fui, você tá na entrada ainda. Aqui ó, sua ponta de eixo, filho. Vai pegando a roda. Vai ser mesmo. É? Aham. Ó filho, uma ponta de eixo, uma ponta de eixo. Ponta de eixo aí, galerinha, uma ponta de eixo. Uhum. Passou um fio de cabelo. Minha casa. Não dá em nada não, chico. Cinco steps. Fala galera dos chupiamentos. O que aconteceu, Léo? Explica pra galera aí. Cara, dois tupis. Dois tupis, Silvio? Um, dois, três. Um, dois, três. Vai, explica aí, Léo. O que aconteceu? O carro deu sete centímetros na dianteira e oito na traseira. É galera, isso tá Jeep, hein? E olha a altura que essa porra tá. Segundo o cara, hein? O cara até falou, vou falar aqui no vídeo, que era pra tirar a chapa, galera. A chapa, olha o bruxo da chapa desse menino. Loco chegamento completo lá em foto. Tá pra ver? Oi, eu vou tampar a logomarca, viu? Que eu não tô recebendo nada por isso. Chapeamento bem feio da porra. Chapeamento é top, hein, galerinha. Cinco milímetros, galerinha. Cinco? É. As telas. Agora fora todas. Não, mentira. Ah, tem a do tanho, claro, hein? Por enquanto. Você vai tirar o tanho? Vou, com a caçamba. Banda caçamba? Legalizar e botar o tanho na caçamba e andar feio. Que, ó, quem fez chapeamento, eu vou tampar a logomarca, viu? Não tô recebendo por isso. Não, tá. Patrocínio. Patrocínio. Tá. Patrocínio, ó. O calcinho, tem que ir. Aí, galera, vamos ter que colocar um calcinho ali pra dar uns 10 centímetros. Você não passa lá não, senhor. Fih, já tá pegando aqui, ó. Logarina cortada aí, galera. Buracão do caralho. O meu chapeamento, eu falo a verdade. Galera, não faça como para-choco binário. Não, não faça como para-choque, ó. Ah, é mesmo, sem para-choque, esqueci de falar. É, tá clonado, né? A única coisa que o Silvio fez de bomba até hoje foi o chapeamento. A única coisa. Ó, mas ficou legal pra caramba, senhor. Mas a minha não dá não. A minha, a sua longarina, ela é assim, né? Pra baixo, a minha só, eu acho que dá um centímetro. É. É. A dele vem assim pra baixo, né? Foi um caroço. Ainda bem. Aí, galera, o calcinho aqui, ó. Agora foi, ó. Uh, cominhão. Pera aí, agora passa no médio, ó. Agora sim, hein? E cabe o nariz aí dentro. E é grande, hein, galera? Ó, tamanho. Cabe aí dentro. Mano, isso, rapaz. Ó, suspensão lá, ó. Chaca, adiantou? Hã? Adiantou alguma coisa? Ó, é demais. É mais macio. Baixo e macio? Não, já tá um, não, já tá um. Não tem medo. Você tá, eu levantou isso, mano. Lá, interior caramelo é o que, hein? Carro popular? É, paia. Paia. Qual é paia? Ó lá, o que que estranha aí, fi? Essas luzes aí dentro? Cortesia. Isso quer pra você ver uns bichos de pé. Que mora, velho. Galera, fica com a traseira, ó. Traseira e gulho em roda, ó. Ué, tem gulho em roda mesmo, fi. Ah, ué. Ué, de um lado tá mais baixo que o outro, não? Eu acho que tem... Corta duas, você vê, ó. Tá mesmo, velho? Tá no futuro? Ué, fi, cadê seu tanque? Ah, galerinha, essa porra pra legalizar é 490 pontos. Quanto que é pra legalizar, Léo? 490. E o despachante? Ah, 180, 200 pontos. Vamos ver, né? Ah, galerinha, outra coisa. Vai vir um documento cor fantasia. Rosas? Vai pintar de rosa? Aquela de azul. Calcinha? Azul G7. Azul calcinha? Azul bebê. Uh, fi, olha o suspensão aí, ó. Eu acho que uma tomada com o outro. Fiz, seu step era pra ficar aqui debaixo, não era não? Olha a grossura dessa chapa, galera. Não, pode filmar a placa não, né? Se não é, se não é, se não é, se clona. Se não é, se clona. O clone. O que aconteceu, Léo, do clone? Ah, dizem que clonaram minha placa, né? É você que vem entrar no carro? É, é. É uma expressão. Vai, vai, vai. E aí, galera? Entrando o negócio de vistoria aqui. Parte de vistoria que é agora. O Léo tá trabalhando. O Léo também tá trabalhando de... Coloca aqui, ó. Aqui o ganchinho, ó. Não, o contraste. Aí, ó, aqui também nós trabalha até de ajudante. Ganchinho aí. Aí, o Leonardo trabalhando. Aí, nós ficamos ali atrás. Daqui é corrente. Nós temos que entrar por dentro. Posso filmar, né? Posso filmar? Batalha. Posso filmar? Aí, pô. Bota a galera que não batalha. Ok. Legalizando a saleirinha do Léo. Dá um travadão. E eu vou mostrando os processos aí pra vocês, galera. Beleza? Olha lá o rolo que se fala que tem que dar 10 centímetros. Que rolo lá, ó. 10 centímetros. Você acha que dá 10 centímetros lá, Léo? Galerinha. E aquela fitinha lá, Léo? Pode ser. Que fitinha lá? Que porra é aquela? Diz as mulheres que é pano... Moço, dá um pano agarrado só para achar aqui. Que merda, moço. Mas vai ficar bonitinho, mano. Ah, mais ou menos, né? Meia boca. Eu falei que gosta direito, né? Mas tá longe demais. Depois você achar até... O que eu falei pra vocês? É a vareta de óleo. Esse médio óleo do carro lá pra vocês verem. Eu queria meter. Testa a pressão dos pneus. Olhou ver se tinha um turbo ou dois. Aí, galera, testando a água do parabrisa. Do parabrisa, né? Que é itens obrigatórios. 5 anos com trocada do parabrisa. Tá saindo ali é barro. O fiver que tá saindo é lodo mesmo lá naquela porra. Vai ter até medida de farol? Vai ter, ué. Média distância e tudo. Depois vai medindo um vidro. Não é que é vidro lá. Não depende de alguém calibrilizar aqui essa porra, não. Medindo os faróis agora, galera. Nuf, vai arrancar seu vidro. Eu, 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 eu vou apagar no original e não passo a iluminação não. Criado lá, que valem isso. Vai medir aí, galera. Medindo novamente. Medindo novamente. 100, 100. Falou 100, filho. Aí, galera, medindo os quatro lados, filho. Medindo as rodas, tudo certo. Aí, galera, tem que passar aqui a rampinha. Olha, olha pra vocês verem a diferença. Tá até filmada. Aí, galera. Eles falam que tem que dar 10 centímetros pra passar aqui os negocinhos amarelos lá. Entende? Só porque que os negocinhos amarelos é baixinho. Só migué mesmo. Esse negócio que mede o engate, ó. Os testezinhos aí, galerinha. Agora que vai começar, galera. Agora que o bagulho vai ser doido. Freio, ó. O que ele tá pensando? Nossa, olha que esse moleque sai daqui. Você deve estar pensando. Vou fazer isso rápido. Esse cara vai arrasar daqui. Essa porra de carro. Esse cara falou. Não, 5 horas eu quero estar longe daqui. 5 horas eu quero estar longe. Não, eu só vou trocar as pessoas. Volta agora. Vixe. Cadê o parafuso da roda de trás, moço? Não, agora socorro. Tem que ter essa suspensão ainda pra lá e pra cá. E zoia de baixo no negócio ainda. Olha lá, ó. Viu? O que que é isso? Vai, pra ter só o freio de mão. Pra ter só o freio e o freio de mão. Olha o teste da suspensão, galera. Batendo punheta na roda. Nossa, o meu foi muito mais intenso. Nossa, até o trem tá rindo a minha roda, mano. E o meu foi pra lá, pra cá. Imagina que... Só meses, era pra testar. Então, uns 18 minutos é aceitável. 18 minutos? Peraí, tá com o computador lá, porque ele tá ali, ó. Ih, lá seu para-choque. Olha o para-choque do Léo, galera. Só, meu. Ele deixou meu carro ligado 20 do tempo todo, velho. É possível. Ah, não é possível. O cara tá ligado de tudo. Aí, galerinha, agora eles vão lá de baixo, dar uma conferida. Lá de baixo. Aquela conferidinha básica. Não sei em que. Aí, o busão agora vai passar por cima dessa saveira, galera. E na multa lá do Prato, uma multa foi por causa de... Uh, o que é isso? Você tá louco, vai desmantar o carro, o carro já é velho. Pegando a cintinha do Léo lá. O que você tá fazendo? Porra, essa filho, vai destruir seu carro. Olha lá, o cheiro não vejo, galera. Olha, o cheiro não vejo debaixo do carro. Porque o cheiro não vejo, pode azul não. É, azul não pode não. É só nós que usamos azul, porque nós gostamos. É, porque nós é bairro. Mas é bairro. O Márcio, me vende essas rodas suas, te compre essas. O Márcio nem vai ver esse vídeo, filho. Te troca em umas peças aí. Márcio, pra você ver esse vídeo, seu prédio. O Márcio é igual a mãe pra nós, filho. É, porque só faltou dar pensão. É. Não, mas pensão o papai já dá, ué. Aí, galerinha. Savoca do Léo ali. Léo travadão. Chuvinha, ficou até bonitinho, hein. Tá top. Daqui a pouco, nós estamos indo. Aí, galera. Voltamos às outras rodas, né. Aqui. Então, essa aveia tá assim. Daqui a pouco, nós vamos baixar mais ela. Só foi pra legalizar mesmo. Léo, a base tá ali, ó. A base tá ali, ó. Tá ali, ó. E o carro tá aqui, ó. Nós trocamos aqui. Nós tacamos. Ô, Léo. Desgrama. Sujou só um pouquinho, Léo. Pra que você tem a declarar aí, Léo? Comissão cumprida. Carro legalizado. Legalizado agora, galera. Foi legalizado roda 18, né, com pneus. Suspensão fixa e lâmpada super branca, galera. Não adianta a porra, mas pelo menos tá legalizado. Pelo menos tá no documento, né. Já vale alguma coisa. Então é isso, galera. Se gostou desse vídeo, já faz o quê? Deixe seu like, comente lá. Tudo que você achou. E tamo junto. Tamo junto, galera. Até uma próxima, hein. Boga, boga. Valeu.